Pode rodar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus Um pouquinho mais de playback aqui pra nós Esse hino começa assim, ó Quando estava João na ilha, condenado à prisão Levantando os olhos acima no céu, avistava um clarão Era o Filho de Deus, que veio em sua direção Sorrindo lhe mostrou as chaves, irmãos, que trazia em suas mãos Cante com a gente! Ó Deus de visões Quem conhece? Peço para referir Tudo que mostrou a João em visão Revela para nós ouvir Louvado seja Deus! Aleluia! E Ele está aqui nessa noite para nos abençoar Amém? Este hino foi gravado em 1978 Vinte e quatro anciãos Viu nessa grande visão Todos vestidos de brancos com as arpas em suas mãos E do trono então saia grandes vozes de trovões Dizendo santo, 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 santo é o Senhor O Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso Deus Aleluia! Ó Deus de visões Peço para referir Tudo que mostrou a João em visão Revela para nós ouvir Glorificado seja o nome do Senhor Jesus João chorava por um livro Selado que ninguém abriu Nem de ler Nem de ler as suas lindas palavras Todo mundo ninguém conseguiu E agora? Um daqueles anciãos Me disse para não chorar Eis aqui o homem que pode abrir E o chato e selos desatar Ó Deus de visões Peço para revelar O homem que abriu O livro selado É o leão da tribo de Judá O homem que abriu O livro selado É o leão da tribo de Judá Louvado seja Deus Amém!